Lembram daquelas webséries da VTube que ela produzia com o próprio dinheiro, fazia aquele roteiro meia boca e entregava pro público daquele jeito lá? Que assim, às vezes o público dela até gostava, sei lá se eles gostavam ou não. Mas ela fez várias, né? Eu aposto que eles tinham uma recepção legal pra aquele trabalho que ela tava entregando. E aí, recentemente a gente teve Sofia Santino entregando uma produção audiovisual aí, é, curta, né? Um curta-metragem, mas ao mesmo tempo ela chamou de filme, de terror. E o mais legal é que ela não levou a sério nenhuma das duas produções de terror que ela fez, fazendo assim a produção conseguir ser um pouco mais leve pra ser assistida. Aí eu falei pra mim mesmo, tá tudo bem você fazer um filme de baixo orçamento, tá tudo bem você não ter todos os recursos disponíveis, tá tudo bem o seu roteiro não ser perfeito. Tá tudo bem tudo isso, sabe? Mas você tem que ter um pouco de coesão, principalmente se seu filme vai ganhar uma distribuição maior, ainda mais chegando na Prime Video, por exemplo, lá nos Estados Unidos pela Shudder. E os filmes aí da Viih Tube e da Sofia Santino chegam só no YouTube. Então é uma coisa um pouco mais nichada pro público delas, que gostam delas como influência. Aí eu fui assistir agora o Jogo do Elevador, né? Eu fiz toda essa introdução pra falar desse filme em específico. Não tem como eu indicar pra vocês. Não é aquele filme que eu vou falar, assista e tire suas próprias conclusões, porque pode ser que você goste. Olha, eu acho muito difícil alguém na face da terra gostar. E se gostou, provavelmente trabalhou na produção desse filme, porque só assim pra gostar. Eu aposto que nem quem trabalhou na produção gostou e deve esconder esse filme embaixo do tapete. Tipo assim, Jogo do Elevador, eu nunca estive ali, mas eu vi você ali. Não era eu, não era eu, era Iá. Iá. Me clonaram, colocaram ali. Porque, gente, o negócio é terrível em tantos quesitos que é complicado de você assistir. É complicado de eu comentar aqui pra vocês, porque eu não consegui sentar e fazer um roteiro pra esse filme. Eu acabei de assistir e pensei, que merda é essa? O que eu vou falar? Será que eu faço conteúdo ainda? Será que não? Aí eu falei, não, preciso salvar os meus inscritos, preciso salvar os meus amigos que estão me assistindo, porque é dica de amigo. É dica de amigo falar que esse filme é uma grande bosta. Porque se eu não fosse amigo de vocês, eu falaria, não, assista e tira suas próprias conclusões. Gente, isso daqui é tão ruim. Tem tantos outros filmes legais que vocês vão assistir e vocês vão perder com um filme ruim? Eu acho que não. Nada justifica você fazer um filme tão ruim quanto esse. Nem orçamento baixo, nem roteiro meia boca. Você poderia fazer um filme muito legal se você tivesse uma ideia boa e trabalhasse essa ideia de uma maneira interessante. E a ideia aqui foi boa. O problema é o desenvolvimento, é a forma com que trabalhar essa ideia. É tudo muito amador. E hoje vamos falar sobre esse filme com spoilers, tá? Não vou poupar aqui palavras pra falar. Na verdade, eu vou tentar poupar palavras, porque esse filme é tão ruim que ele não merece que eu gaste a minha voz aqui falando muito sobre ele. Então vou tentar resumir muitas das coisas idiotas que aconteceram aqui e chegar ao ponto de que ele é ruim e não vale a pena assistir de forma alguma. Mas antes de começar, deixa o like aqui, é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e me conta lá nos comentários. Se vocês já assistiram, se vocês vão assistir por algum acaso e se vocês já viram o que vocês acharam. Eu quero muito. Na trama dessa galhofa, nós conhecemos o Ryan, que acabou de ser contratado pra trabalhar ali. Junto com alguns criadores de conteúdo pra internet, eles gravam vídeos em locais assombrados. E tem algo sobrenatural ali ao redor e que eles podem se aproveitar disso pra criar algum conteúdo ali em vídeo. E o grande twist envolvendo o Ryan é que a irmã dele, a Becky, acabou desaparecendo depois de jogar o jogo do elevador. E ela tinha envolvimento ali com um dos carinhas que era o apresentador desse canal aí do YouTube que fazia os conteúdos. E o Ryan se filtrou pra descobrir o que aconteceu com a irmã dele, porque que ela desapareceu. E esse carinha teve um rolo com a irmã dele depois que ela falou que ele gostava do canal. Gente, aparecia a novela mexicana quando teve toda essa revelação. Porque era um olhar pro outro, depois teve uma gritaria. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Quem escreveu isso? E pior, quem dirigiu isso? Quem olhou o roteiro, falou ok. E ainda, quem ainda dirigiu a cena e achou que os ângulos de câmera, colocar toda aquela dinâmica novelês que ia funcionar? Não funcionou. Mas voltando ao ponto, o Ryan convence todo o grupo ali, né, desses criadores de conteúdo a fazerem o jogo do elevador que a irmã dele também fez e desapareceu. Pra criarem o conteúdo que eles precisam rápido, porque o patrocinador aí desse canal tá pra sair. Tá bravo, ele quer o vídeo rápido. A gente nunca entende muito bem o porquê. Ele só tá bravo e ele quer o vídeo rápido. Eles precisam fazer o vídeo pra ontem. E a ideia que acabaram de dar ali sobre o jogo do elevador é a ideia que eles precisam pra ontem. Então, é isso aí. Eles vão lá fazer isso. E todos acabam partindo ali pro prédio comercial, se fecham dentro do elevador e apertam ali os botões que vão levar ali pros andares, que faz meio que o código pra te levar até o quinto andar, que é o andar amaldiçoado, que é o andar misterioso, que é o andar onde a moça do quinto andar aparece e vai te assombrar e buá, ha, 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 ha. Enfim. Existe esse rolê do jogo do elevador, eu já tinha ouvido falar antes. Aliás, eu já assisti um filme muito legal, que é de bar de forçamento e tem esse rolê do jogo do elevador. Ele chama Follow, é de influência maligna. E ele é um filme que conta a história ali de uns influencers que literalmente vão gravar um vídeo num hotel assombrado e as coisas acabam dando errado. Mas, gente, a cinematografia do filme é muito legal, as performances são convincentes, diferente daqui. A história em si consegue te prender. É muito melhor. É literalmente um filme muito mais trabalhado do que esse que a gente viu aqui. Atualmente, esse filme não tá disponível em lugar nenhum, mas eu assisti da primeira vez pelo Telecine e foi uma experiência muito legal. Depois, se vocês quiserem, procurem. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Acaba que todo esse grupo se reúne pra fazer esse joguinho do elevador e eles fazem o jogo. Inicialmente, eles não são atormentados pela tal moça ali do quinto andar, que iria matar eles. Mas, logo depois, as coisas começam a ficar meio estranhas e cada um deles começa a ser morto. E a primeira morte aí desse grupo é a do apresentador, que é insuportável. E quando ele morre, eu só agradeci ao fantasma, à entidade, o que quer que fosse aquilo lá, eu só falei Obrigado! Você não matou ninguém importante nesse mundo, então não estarei te julgando por essa morte. Gostei que você primeiro torturou ele um pouquinho, né? Deu aquele contorcionismo pra ele aprender uma lição, não ficar indo onde não devia ser chamado. Então, assim, entidade, ganha um ponto comigo nesse começo. Mesmo que eu não goste de você, não entenda muito sobre você. Vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo, mas ganha um ponto. Eu, sinceramente, não esperava muito desse filme. Não dá pra esperar muito de um filme que você já vê no começo, que vai ser de baixo nível. Então, eu assisti ele sem expectativa. Eu simplesmente dei play e falei, vou assistir e tentar aproveitar essa jornada. Mas é muito difícil aproveitar algo que você notavelmente percebe que nem se esforça pra ser bom. O roteiro é preguiçoso e faz os personagens terem as piores decisões. E isso não é algo incomum nesse estilo de filme. Tá tudo bem ter personagens burros, sabe? A gente tem aí o Tarot da Morte, que lançou recentemente, que eu mesmo comentei. Gente, todos os personagens no filme são burros. Mas o diretor salvou o filme ali de ser um total fracasso. Ah, o roteiro não era um dos melhores, mas fez o clichê ser o feijãozinho com arroz, que funciona bem. Então, tem como você fazer o normal, sabe? O básico, se tornar algo interessante. Aqui eles não conseguiram nem atingir o básico. Esse é o grande problema. Nem o básico eles conseguiram. Os atores eram terríveis. Não tinha uma pessoa nesse elenco que se salvava. Ah, mas eu gostei de tal personagem X e Y. Gente, vamos ser sinceros aqui. Não tinha expressão, não tinha emoção. Será que eles realmente fizeram aula de teatro pra atuar aqui nesse filme? Eu fiquei nesse questionamento. Daí eu pensei, mas não, calma. As mortes podem salvar o filme. Às vezes mortes boas salvam uma história ruim. Porque você fica ali meio que mais fissurado no gore do filme, sabe? Nas cenas mais frenéticas, mais intensas. Essas mortes eram ridículas. Era uma morte pior que a outra. A gente vê ali o chefe dessa equipe, a moça que era a editora do vídeo, esquecendo uma das câmeras, né? Que eles gravaram o jogo do elevador dentro do elevador. E eles voltam até o prédio comercial pra pegar essa câmera. Eles entram dentro do elevador. E essa editora decide brincar do jogo do elevador. Então ela vai pôr ali todos os números do elevador pra chegar onde eles querem, que é o quinto andar. E, ah, ela quer provar que nada daquilo existe. Ah, sou brincalhona, sou louquinha. E o chefe dela tá atrás dela e ele fica, tipo, meio assim, tudo bem, mas nem tanto. Enfim, vou só seguir aí o que você tá falando. E ele segue e ele acaba morrendo. Tem uma cena interessante onde o fantasma meio que dá um suco na garganta dele e atravessa essa garganta. E jorra sangue pra todo lado. Legal. Mas ao mesmo tempo, a morte dessa menina... Gente, a fantasma é tão eficiente que ela mata as pessoas de uma maneira sangrenta. E o elevador no segundo depois já tá limpo. Sem nenhuma mancha. Vamos chamar ela pra limpar a roupa aqui que caiu vinho? Porque ela deve ser ótima em tirar manchas. Eu amo quando essas cenas acontecem, essas cenas surreais, assim, de morte que acontecem. E do nada, todo o sangue, todos os corpos, tudo sumiu. Desapareceu. Magicamente. O filme, às vezes, não tem coesão no que ele tá fazendo, sabe? Você fica assistindo e você fica pensando. Qual a lógica disso? Eu não tava tentando mais procurar lógica, mas depois que eu fiquei pensando, eu fiquei... Não tem lógica. Não tem sentido. Não tem roteiro. Não tem dinâmica nisso. É tudo muito... Vamos fazer por fazer. Se tivesse uma motivação legal pra tudo isso que tá acontecendo, você falaria ok, sabe? Pras mortes. Eu, pelo menos, falaria. Tipo, ah, tudo bem. Morreu aqui x e y, ok. Mas os personagens parecem que realmente não foram bem escritos. Os diálogos em si, que saíam da boca deles, era terrível. Um pior que o outro. O elenco não tinha química e a protagonista era tão sensual que... Eu acho que ela podia competir com a Dakota Johnson e Madame Taya pra saber quem era mais sensual. Eu acho que ela ganharia. E o pior de tudo em tudo isso, gente, é saber que o querido que foi lá dar ideia pro pessoal começar esse jogo aí, né, do elevador. Ele vai lá e faz esse mesmo jogo do elevador. E ele começa a ser amaldiçoado porque ele faz o jogo. Ele vai atrás meio que da entidade. E ele acaba até caindo lá no plano astral dessa entidade. E a entidade aparece correndo igual um cachorro atrás dele. Eu fiquei... Quem que fez o design dessa porcaria? E assim, a última coisa que eu preciso destacar antes de falar do final, é que se você tá fazendo um filme de terror, você tem que se dedicar o máximo pra fazer um monstro, ou a entidade, ou o que seja do seu filme de terror, ser assustador. Ter um design legal, trazer energia ou repilante, de uma maneira que o espectador sinta o medo que o filme quer transpor na tela. Porque o filme tá tentando fazer isso. É um terror. Aqui não consegue. Aqui, na verdade, eu fiquei com mais vontade de rir do que em si fiquei com medo. Tava muito mal feito. Parecia aquelas fantasias de Halloween feitas na loja de 1,99. Na verdade, todo esse filme parece que foi rodado por um youtuber, que literalmente pagou os atores com uma coca e com uma reprodução com um pastel. E o caldo de cana nem teve, porque eu acho que já não tinha mais orçamento pro caldo de cana. E o filme tinha um bom conceito, tinha uma boa ideia. O jogo do elevador poderia ser muito bem trabalhado. Até porque é algo que mexe muito com as pessoas. Principalmente da minha época, sabe? Quando eu tava no ensino médio. Eu ficava um pouco ali, meio que com o pé atrás com esse jogo do elevador, sabe? A gente via essas coisas de jogo do elevador e ficava... Meu Deus, igual a Momo, sabe? Aquela sorrisão, assim. Gente, eu sentia mal medo. Então se esse filme fosse lançado em 2014, talvez até funcionasse um pouco melhor. Seria ruim, continuaria sendo. Mas talvez funcionasse um pouco melhor. E se a gente até esse ponto do vídeo, coloca o fantasminha nos comentários pra eu saber quem veio até esse momento. E chegando ao final, parece que a cereja do bolo tornou ele ainda pior. Porque a gente vê ali a dupla de protagonistas que foram os únicos sobreviventes, porque todos os outros foram de arrasta. Eles pegam então o elevador ali do prédio comercial pra tentar acabar com tudo. Se eles não olharem pra essa entidade, ela vai deixar os livros. Só que eles acabam caindo no andar da entidade, que é o andar, sei lá, mágico, místico, o andar que passou ali pro plano astral. Enfim, nunca explicam direito isso. E você também fica se questionando. Qual o sentido dessa entidade assombrar aquele elevador? A gente sabe a história ali. Que envolvia essa tua entidade, que ela foi presa por um grupo de universitários dentro do vão do elevador. Eles beram muito e esqueceram que ela tava lá. Ela ficou dias ali. E ela foi estraçalhada pelo elevador. Mas também, a minha filha, você também é burra, né? Gente, quando eu vi a cena acontecendo dela ser estraçalhada pelo elevador, eu pensei, você é sonso ou você quer morrer? Porque não faz sentido isso. Ela literalmente tava esperando o elevador bater na cara dela. Ela literalmente. O elevador nem é rápido, gente. E ela tava assim, ó, em pé. Abaixa a minha filha. Deita no chão. Deita no chão. O chão era grande, dava pra lá deitar. Duvido que ela seria morta pelo elevador de estar no chão, porque o elevador tem ali um recuo até onde ele vai. Ela queria morrer. Então assim, não dá nem pra defender o monstro. Não dá nem pra sentir pena dessa daí, porque ela foi idiota. Foi idiota de ficar ali esperando pra morrer. Mas enfim, a gente tem que sentir empatia, né? Coisa que eu não tenho muito por esses personagens que se transformam depois em vilões que vão assombrar outras pessoas que não tem nada a ver. Tudo bem que todo mundo que é nesse grupo aí que se envolveu nesse rolê do elevador, ela é idiota também. É um grupo de idiota fazendo idiotice. Os próprios roteiristas eram idiotas por escrever esse filme idiota. É muito idiota junto no único lugar. Mas assim, você nunca entende a história dessa maldição dela amaldiçoar o elevador. O que que tá a ver o elevador com o grupo de pessoas que prendeu ela no vão do elevador? O elevador tava ali fazendo o trabalho dele. Quero subir e descer. Ela que tava ali atrapalhando o trabalho dele de subir e descer. Ela que deveria ser amaldiçoada pela eternidade e ficar vagando na terra, não assombrar um elevador. São tantas questões nesse filme, mas... É, pra concluir, eu não vou me estender mais. A gente vê que os dois protagonistas acabam morrendo. Sim. Eles acharam que eles iam escapar, não só nessa parte como na parte que aquele nerdzinho lá da internet faz o círculo de sal, porque deve ter assistido muito Supernatural, pra se proteger ali da entidade demoníaca. E ela acaba matando ele. E eu achei até uma morte legal, foi uma das mortes mais legaizinhas do filme. Mas também foi uma morte whatever, assim, que eu caguei e andei. E eles dois ali no final estão indo no elevador e a querida entidade mata eles. E o filme acaba. E a história deles acaba com eles morrendo e ela limpando toda a cena do crime, porque ela é uma boa faxineira de cenas do crime. E a última cena do filme é mais uma tapada entrando no elevador pra fazer o jogo do elevador, pra mostrar ali que as pessoas morreram. Tipo, ai, sou uma pessoa que gosta de true stories e eu vou tentar investigar essa daqui que aconteceu nesse tal prédio que desapareceu a pessoa XY. Ah, é isso aí. E aí vai acontecer a mesma coisa com ela, vai desaparecer. A gente precisava de um arquivo X na vida real pra investigar esses tipos de casos. Ou o Sam and Zin pra investigar esse tipo de casos. Mas o filme acaba dessa maneira. Foi uma decepção, foi, tipo, uma perda de tempo assistir essa merda. Queria meu tempo de volta. Se pudesse, né, a gente ia apagar a memória e pegar o tempo de volta, eu faria isso com esse filme. Mas me conta aí, o que vocês acharam de O Jogo do Elevador? Concorda ou discordo de mim? Comentem lá embaixo o que vocês acharam. Clica no like, é muito importante. Se inscreve aqui, tem mais conteúdo de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau, gente.